Música Salve, salve galera do Youtube! Bom dia em 14 e a paz do Senhor! Mais uma vez, o nosso sol, o material para pegar a lagoa, vamos aí, vamos cuidar do material, vamos ver o que é que está mais aí, bate no motor, estou chovendo aqui, vamos ver o que é que vai dar aí, agora nada! Vamos ver o que é que vai dar a lagoa, vamos ver o que é que vai dar a lagoa! Música Isso aí é louro, o cabinho! Música 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 A gente vai dar para isso, vai aparecer uma coisa. A gente vai dar para isso, vai aparecer uma coisa. A gente vai dar para nós, vai dar para a família. A gente vai ter um pedaço, vai ter um pedaço, vai ter um pedaço, vai ter um pedaço, vai ter um pedaço. A gente vai ter um pedaço, vai ter um pedaço, vai ter um pedaço. A gente 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 vai ter um pedaço.